Problemas de conexão com a internet ou com outros dispositivos podem ser resolvidos facilmente ao restaurar as configurações de rede do seu smartphone. Descubra agora como fazer isso em poucos passos e restabelecer a sua conexão de forma rápida e eficiente. Siga nossas dicas e deixe seu smartphone pronto para uso novamente. Restaurar as configurações de rede do smartphone pode ajudar a resolver problemas de conexão e outros problemas relacionados à rede. Nesse vídeo você os passos para fazer isso em dispositivos Android e iOS. Mas antes do vídeo já deixe seu like no canal pois o algoritmo do YouTube está complicado e a sua curtida ajuda muito. Valeu e vamos para o vídeo. Android. Abra as configurações do seu smartphone e toque em sistema ou gerenciamento geral dependendo da versão do Android que você está usando. Selecione redefinir ou restaurar e toque em redefinir configurações de rede. Toque em redefinir configurações e confirme a ação. Seu smartphone irá reiniciar e as configurações de rede serão restauradas para as configurações padrão. iOS. Abra as configurações do seu iPhone e toque em geral. Role para baixo e selecione redefinir. Toque em redefinir configurações de rede. Insira sua senha e toque em redefinir configurações de rede para confirmar. O dispositivo irá reiniciar e as configurações de rede serão restauradas para as configurações padrão. É importante lembrar que ao fazer isso, todas as senhas de Wi-Fi serão removidas e você precisará inseri-las novamente para se conectar a essas redes. Além disso, essa ação não irá apagar seus dados pessoais, aplicativos ou arquivos armazenados no dispositivo. Restaurar as configurações de rede do smartphone pode ajudar a resolver problemas de conexão, mas se o problema persistir, pode ser necessário entrar em contato com o suporte técnico do fabricante do dispositivo ou da operadora de rede para obter assistência adicional. Comentários construtivos são bem-vindos nesse vídeo, principalmente se ajudei você, ou se tem algo a acrescentar. Eu fico por aqui. Valeu e até a próxima. Tchau. Fui.